O cartaz também traz um assunto importantíssimo, entregar o filho para adoção. Você sabia que não é crime? Pelo contrário, esse ato assegura os direitos e os interesses do menor. O problema é que essas informações são pouco divulgadas, mas essa realidade pode mudar em Itajaí por meio da aprovação de um projeto de lei. O cartaz que deve ser elaborado pela saúde do município vai ser semelhante a este. Com respostas básicas das principais dúvidas das mulheres sobre a chamada entrega legal. O folheto ainda deve constar o endereço e telefone atualizados da Vara Cível da Infância e da Juventude de Itajaí. Que essa lei precisa ser divulgada no município inteiro para que as mulheres que estão vivendo uma situação difícil possam sim realizar uma entrega dentro da lei. Essa determinação se dá depois da aprovação de um projeto de lei que tem por objetivo tornar acessíveis as informações que envolvem o processo de entrega da criança. A proposta foi aprovada há cerca de 20 dias por unanimidade. A Câmara tem essa preocupação de atender também socialmente as demandas do nosso município e essa lei vem, sem dúvida nenhuma, a chegar nessas mães, principalmente fixando os cartazes onde elas vão passar, que é nos ambientes de saúde. Isso para nós é uma grande vitória porque já existe a campanha de entrega legal onde a gente quer mudar a mentalidade da população a respeito da gestante que está em situação de vulnerabilidade, precisa de apoio. Entregar o filho para adoção não é considerado crime aqui no Brasil. Pelo contrário, esse ato assegura os direitos e os interesses do menor. Por outro lado, a mãe que desampara ou expõe o bebê está cometendo crime de abandono de recém-nascido previsto no artigo 134 do Código Penal, que prevê pena de seis meses a dois anos de detenção. E quando falamos de adoção, Itajaí é uma das comarcas que mais gera vínculos entre pais e filhos adotivos no estado de Santa Catarina, no recorte de crianças maiores de cinco anos e grupos de irmãos. Segundo dados da Vara da Infância e Juventude do município, cinco processos de entrega legal foram feitos até o mês passado, dois concretizados, duas desistências e um dentro do prazo. É que cada mulher tem até dez dias para decidir continuar com o processo. Em relação às adoções, este ano, 23 crianças encontraram uma família. São 14 de Itajaí e nove que foram adotadas em outras regiões do estado por pais itajaíenses. Então a gente quer que todo mundo entenda que isso existe, sempre existiu, e que agora isso vai ser só uma maneira de garantir que isso ocorra de uma maneira tranquila, sem trauma, né, e que possa evitar esses problemas que a gente já sabe de dinheiro envolvido, de adoção ilegal, de mulheres que são completamente desassistidas depois de entregarem a criança. Então é uma preocupação psicossocial e política também, né. Para você que está ligado...